E aí pessoal bem-vindos ao cozinhando com Moretti bem-vindos à minha cozinha hoje nós temos uma entradinha que é uma maravilha hoje nós temos uma entradinha de creme de catupiry com camarão revestido com carpaccio de salmão que é divino que é uma maravilha mas antes de iniciar nossa receita espero você que não é inscrito nosso canal inscrever-se deixar seu like ativar o sininho de notificação para receber as próprios próximos vídeos deixar aquela mensagem maravilhosa de sugestão de crítica que é muito importante para a gente também nosso crescimento e nos seguir no facebook no instagram e no twitter aí sim nós vamos iniciar nossa receita e para nossa entrada precisaremos de 300 gramas de camarão cinza médio 200 gramas de carpaccio de salmão defumado 410 gramas de catupiry cebolinha picadinha agosto sal agosto coure agosto pimenta do reino moída agosto 50 ml de azeite extra virgem bom então pessoal iniciando a nossa receita nós vamos temperar os nossos camarões nós vamos colocar deixar ele marinando aqui enquanto isso a nossa panela nossa frigideira já está ao fogo aqui ó coure pimenta e sal simplesmente isso já vamos iniciar colocando o nosso azeite na frigideira vamos colocar os nossos camarões ó e vamos dourá-lo os dois lados ó e vamos deixar aqui dourando os dois lados aí a gente volta vamos lá então pessoal camarões prontos bem grelhado agora nós vamos iniciar o preparo do nosso creme de catupiry com camarão vamos lá bom então pessoal camarões grelhados agora nós vamos picá-los ó vamos picá-los bem pequenos para que possamos fazer o nosso creme então quando terminarmos de picar todos os camarões a gente volta vamos lá bom então pessoal camarões picados vamos colocá-los no nosso bol bom vamos colocar também o nosso catupiry porque eu tô utilizando catupiry porque ele é mais resistente é mais encorpado então aqui agora vamos transferir ele para o nosso bol bom então pessoal já colocamos o nosso requeijão cremoso da marca catupiry porque ele é mais consistente para essa receita então agora vamos misturar com o nosso requeijão e já podemos colocar a nossa cebolinha uma cebolinha bem fininha vamos colocar aos poucos e vamos misturar até incorporar bem os três ingredientes ok ó que maravilha é uma receita maravilhosa uma entradinha maravilhosa podemos colocar o restinho nosso da nossa cebolinha vamos acabar de misturar olha aí pessoal é muito rápido e muito fácil de fazer agora o que nós vamos fazer nós vamos reservar e já vamos abrir o nosso carpaccio de salmão para começar a montar o nosso creme então vamos lá então vamos lá então pessoal é agora com o auxílio de um plástico aberto nós vamos começar a montar a base do nosso da nossa receita nós vamos pegar nosso carpaccio delicadamente e vamos colocar sobre o nosso plástico ok aqui nós vamos colocar algumas camadas ó e depois que finalizarmos de colocar todas essas camadas aqui a gente volta ok então vamos lá então pessoal a nossa base já está pronta agora nós vamos colocar o recheio nós vamos colocar o nosso creme de catupiry ó e aqui agora nós vamos espalhar em toda a extremidade aqui ó para ficar bem bem recheado bem recheado para quando formos enrolar fique no ponto certinho então vamos lá e o cachorro do vizinho está latindo então é isso aí pessoal vamos lá agora nós vamos preparar para começar a enrolar vamos lá então pessoal agora nós vamos começar a enrolar o nosso a nossa entrada ó vamos fazendo dessa forma aqui ó ó ó e vamos apalpando apalpando assim para ficar bem firminho ok e aqui agora ó a gente joga para cá ó vamos enrolando até uma base puxamos o plástico ó e vamos enrolar a outra parte ó olha como que fica pessoal bem enrolando bem fechadinho bem fechadinho vamos enrolar ele completamente agora ó vamos dobrar aqui dobrar aqui e agora nós vamos levar a geladeira para ele ficar bem durinho para que na hora que formos é desenrolar o plástico retirar o plástico ele está bem firminho para a gente degustar essa maravilha vamos lá então pessoal depois de 20 e 25 minutos que eu deixei ele no congelador ele já está firminho então nós vamos desembalar e vamos voltar degustando essa maravilha vamos lá então pessoal o nosso creme de catupiry com camarão revestido com carpaccio de salmão está finalizado eu deixei ele partido ao meio para mostrar o recheio olha que maravilha agora é aquela melhor hora a hora de degustar aqui nós vamos pegar uma fatia ó com uma espátula mesmo ó olha que maravilha pessoal vamos tirando aqui uma torradinha ó olha pessoal olha pessoal agora aquela melhor hora a hora de degustarmos a nossa receita vamos lá hum hum que maravilha e bom apetite então pessoal o que acharam da nossa receita este creme de catupiry com recheio de camarão revestido no carpaccio de salmão é uma maravilha é uma entradinha fenomenal fica mais essa dica do cozinhando com morete mas antes de terminarmos deixe seu like você que não é inscrito inscreva-se no nosso canal ative o sininho de notificação compartilhe os nossos vídeos deixe uma mensagem um elogio uma crítica que é sempre bom e também uma sugestão de receita que isso é muito importante pra gente e também nos sigam no facebook no instagram e no twitter ok muito obrigado até a próxima tchau e aí e aí e aí e aí e aí Amém.